Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal JS Construções, vamos lá para mais um vídeo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês aí pessoal, como fazer esse recorte aqui pessoal desse espigão, como vocês podem ver aqui, a gente está fazendo um telhado 4 água aqui pessoal, olha um telhadinho top, vai ficar um telhadinho top aqui, um telhado de um curral porém pessoal, tem alguns detalhezinhos que a gente precisa estar fazendo aqui como vocês podem ver, aqui eu não vou colocar essa parte aqui por cima não pessoal, vou colocar aqui como vocês podem ver, olha, a gente já deixa já esse descontozinho aqui para ficar top, olha para depois a ripa vir aqui por cima, beleza? Aqui como vocês podem ver, tem esse detalhe aqui que eu não posso estar colocando assim então vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer esse encaixe aqui, beleza? Ali embaixo ali já tem nosso amigo Alex, ficou um pouco sumido os vídeos esses dias, mas agora está voltando a aparecer novamente então pessoal, eu vou estar colocando aqui, como aqui tem o descontozinho de 5 centímetros ele vai estar colocando também ali, um barrotinho embaixo ali para dar esse mesmo desconto ali dos 5 centímetros só mesmo para a gente fazer essa marcação aí vou estar utilizando pessoal, esse esquadro aqui, não como esquadro pessoal, mas como uma régua, olha para vocês verem para fazer esse distorcimento vou estar trazendo aqui para a medida como vocês podem ver aqui eu vou estar trazendo na medida aqui da galga de 50 centímetros o espaço que a gente está colocando aqui ele também vai colocar ali no mesmo espaço pessoal, para ficar bem distorcidinho para dar certo aí, para não ter erro na hora de fazer aí nosso corte aqui pessoal, vou estar utilizando aqui esse esquadro também aqui pessoal, não como esquadro, mas como régua só para distorcer, como vocês podem ver aqui, olha eu pego essa parte central aqui distorcendo aqui por essa parte de baixo vou fazer essa marcação, olha vou fazer essa marcaçãozinha aqui, olha fiz essa marcação aqui pessoal, agora eu vou vir desse outro lado fazer o mesmo processo encostar aqui, olha não está dando para ver pessoal, mas vocês vão analisar aqui que é a mesma coisa eu vou estar aqui distorcendo da mesma forma desse lado, vou estar distorcendo desse outro lado aqui fazendo esse risco feito isso pessoal agora eu vou pegar esse risco aqui desse lado com esse outro risco desse outro lado aqui pessoal, olha e fazer essa marcação aqui, olha vou estar mostrando para vocês mais de próximo aí para vocês entenderem aqui pessoal, olha eu marquei desse lado e marquei desse outro lado aqui tudo distorcendo aqui agora pessoal, eu interliguei aqui vou estar fazendo o corte para vocês verem como vai ficar top aqui pessoal beleza? pode pôr ele, Alex só firma aqui lembrando pessoal, a gente faz muito esse corte também com telhado utilizando barro de 5 por 11 esse daqui pessoal, a gente está usando um barrotinho de 4 por 6 barrotinho simples mas não altera também não pessoal a mesma coisa, eu vou estar regularizando aqui a serra então pessoal, como vocês podem ver aqui pessoal a gente fez esse corte aqui, olha vou estar mostrando mais de próximo para vocês verem aqui, olha aqui pessoal, lembrando que a gente precisa sempre estar respeitando esses limites aqui pessoal da sombreado do lápis, como vocês podem ver aqui, olha o sombreado do lápis, você não pode cortar ele para você não perder o corte eu sempre marco e corto sempre respeitando aqui, olha sempre deixando aqui o sombreado do lápis dos 3 lados vocês podem ver aqui, olha agora pessoal, eu vou estar trazendo aqui para a medida certa aqui da galga olha para vocês verem como é que encaixou perfeito trazendo a galga olha só que luxo esse encaixe perfeito, olha para vocês verem vou estar trazendo certinho para a galga aqui, olha olha para vocês verem aqui de cima aproxima mais pessoal, vê olha esse encaixe pessoal olha aqui na parte de cima fica top aí agora pessoal, é só a gente pregar aqui vou estar pregando aí, mostrando para vocês aí como é que a gente prega aí também tá ventando pessoal não está acertando prega, é porque está ventando então pessoal, feito isso é só vim agora pregando o restante então pessoal, agora a gente depois a gente vai estar pregando lá embaixo mas o segredo é só isso aqui pessoal, estou mostrando para vocês, beleza vou estar mostrando para vocês também desse lado de cá como ficou para vocês entenderem todo o passo a passo olha pessoal, para vocês verem aqui pessoal, como ficou bem encaixadinho, beleza ficou top aí o nosso encaixe aí pessoal então pessoal, o nosso encaixe aí ficou perfeito, olha para vocês verem, olha lembrando que esse telhado todo a gente fez todinho pessoal, de encaixe vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo aí também do espigão tem o nosso amigo aqui também então pessoal, como vocês podem ver, essa foi a dica de hoje, uma dica top aí pessoal, de como fazer esse encaixe aqui dos caibros no espigão, beleza? se vocês gostou, se inscreva no canal e deixe aquele like e compartilhe com seus amigos e você que já é inscrito, verifique se seu sininho está ativado para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo pessoal fique todos com Deus e comenta de onde você está vendo nossos vídeos aí, beleza? fique todos com Deus, fui!